E aí galera, beleza? Como vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa, eu tô de boa, e você amiga? Tô muito de boa. Ah, então tá bom, a gente tá de boa, sabe por quê? Porque a gente vai vir trollando o Mike de novo neste canal, porque mais do que merecido, não é mesmo? O que a gente quer é a vingança, não é mesmo? Exatamente, é isso que eu gosto. Por quê, gente? A gente é muito trollada nesse canal, né amiga? Muito. Muito mesmo, então a gente veio pra fazer vingança mesmo, Mike. Porque ó, tô sendo trollada nesse canal sempre, sempre, sempre. Ele deu em cima de mim, eu soube que era trollagem depois. Nossa, e aquela lá então, nossa senhora. Gente, é tantas, é tantas. Mas bom, hoje ele vai ter o troco. O que eu pensei em fazer, eu e a Bruna? Tem duas coisas que ele mais gosta, né? Que é a XJ, que vocês sabem, XJão. E o Jack. O Jack, gente. É verdade. E o que eu pensei em fazer? O Mike tá lá em cima, gente, editando o vídeo. Então tipo, ele tá com as portas fechadas, tudo fechado, com o forno no vídeo. Então, meu, ele tá nem se ligando o que que tá aqui acontecendo. E meu, vai dar bom, não é? Nossa, muito bom. Eu vou pegar o Jack e vou levar lá pro meu carro, pro Fernandinho. E vou deixar eles lá. E vou gritar o Mike. Falando assim, Mike, cadê o Jack? Que não sei o quê, que o Jack sumiu. Faz tempo que eu não vejo o Jack. Daí, ele vai ficar preocupado. Óbvio, né? Vai sair atrás do Jack, vai perceber que o Jack não está aqui e vai surtar. Vamos ver se ele vai cair nessa trollagem ou não. O que que você acha, amiga? Eu acho que ele cai, hein? Eu acho que cai, né? Ele é melhor preocupado com o Jack. Muito mesmo, eu acho que ele vai, tipo, meu, cadê o Jack? Até porque ele ia levar o Jack pro pet shop hoje. Então, tipo, meu, imagina só. Meu, vai dar dó, tadinho. Coitado. Você acha? Coitado nada. Coitado nada, ele merece, merece. Ele é mais do que merecido. E antes de começar essa trollagem, não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreve aí com muita força e deixa o seu like, minha mesma amiga. E só aí, coloca like aí, hein? Coloca, coloca. Uma meta. 100 mil? Ah, pode ser, 100 mil. 100 mil? 100 mil, então. 100 mil likes. Então, chumba o dedo no like. E vai lá também, né? Na descrição aí, no primeiro link da descrição, tem a camiseta lá, 021. Vai lá e compra, né? E segue a gente no Instagram, que está por aqui, beleza? Então, chega de enrolação, não é mesmo? E bora começar essa trollagem, que eu quero ver se vai ser sucesso ou não vai ser. Vamos lá. Então, gente, agora que a gente vai entrar em ação e vamos ver qual que vai dar. Vamos lá, ele vai ficar, ó, boladão quando descobrir que a gente está fazendo essa trollagem com ele. Super bravo. E morrer no Jack, gente. Ai, pessoal. Bora, bora, bora. Mara! Tá ocupado? Tá ocupado? A gente está precisando falar com você, hein? O Jack está aí, né? Mara, o Jack está aí? Não, o Jack está lá embaixo. Não está, eu e a Bruna estávamos atrás dele até agora, procuramos em tudo, não está. O Jack não está aqui. Ele está aí? Ele está aí? Então, vem aqui, meu, que ele sumiu. Vem aqui, Mike, eu estou falando sério. Vai, Mike. Eu deixo o cachorro com vocês cinco minutos. Não, está aí, Mike, você está falando sério? Ele não está lá embaixo, Mike. Então, vem cá, sumiu. Ai, meu Deus. Vem comer, Jack. Ai, meu Deus, o Jack sumiu, Mike. Você abre o portão, ele foi embora, Mike. Ele foi embora, Mike. Jack! Mike, você já procurou, presta então, a gente já procurou em tudo. Não está aqui. Ai, meu Deus. Como você não consegue perder o cachorro? Quem perdeu o cachorro? Ele quer que eu estava por você. O cachorro recebeu, então quem perdeu foi você. Estão zoando, vocês estão zoando. Não que zoa, Mike. Jack! Não está, Mike. Você escutou a parte que eu falei que a gente procurou tudo aqui? Não está aí. Ai, meu Deus, os cachorros estão lindos, estão fofos. Jack! Imagina só o que deve estar acontecendo com esse cachorro, meu Deus. Mike, você é muito irresponsável. Cala a boca, Letícia. O cachorro sumiu, você vai ficar falando isso? Meu Deus, Mike. A gente pensou que estava com você, Mike. É, meu. Ah, eu achei que vocês estavam cuidando do cachorro. Aham. Você nem cuidava do cachorro, meu. Ah, o cachorro é seu, Mike. Eu estou atrás dele para ficar com ele. É. O cachorro não está comigo. Não sai. Não, pai. Parei um pouquinho. Só para editar o negócio da Tami e do vídeo. Está ficando com a gente, Mike. Você não cuida da cachorro, meu. Mas o que eu estava com você? Eu estava com você e ia parecer meio nervoso para cima da gente. Ei, eu não tenho função de cuidar de cachorro, não. O cachorro é teu. Que responsável, Mike. É bom saber se dá para confiar em vocês. Não posso deixar nem o Jack por perto, porque vocês perdem o Jack. Mike. Jack. O Jack não está comigo. Eu vejo o Jack já faz um tempo, na verdade. Eu achei que ele estava com você. Mas eu vou procurar aqui. Aqui ele não está. Ele deve ter saído. Ele desenfiou no quarto e ficou lá, ó. Perdeu o cachorro. Roubaram o cachorro. É, é, é. Ele está morrendo. Está ruim, ele saiu mais. Vai procurar. O cachorro está brincando de esconde-esconde? O cachorro está brincando de esconde-esconde, Mike. Pegue as coisas e vai atrás do cachorro. Tá bom, do bicho. Vai, vem logo. Então vai. Está demorando demais, não é, o Jack? Você não gosta muito dele? Vai então, vai. Então tira a chave cortando a bunda então para me abrir para a merda. Caramba, você está vendo que eu estou procurando a chave? Calma, vem aqui. Cala a boca. Ele ficou muito bom lá. Está muito bravo. Vem aqui. O que foi? Vem cá. Vem aqui, fica mais calmo. O Jack está em segurança. Ei. Ele está bem bonitinho. Cadê o Jack? Está com vocês? Calma. Respira um pouco. Fala, Natice. Não. Calma, a gente está de voz aí. Eu estou atrás do Jack. Vocês vão ficar olhando para mim com essa cara de bobo de vocês aí. Olha só. Você está fodido comigo, né? Você está fodido comigo. Cai, cai, cai. Me esgasta, me esgasta, me esgasta. Cai, cai, cai. Cai, 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 cai. Não. Fez bifar. Vocês pulam. Você também, já. Você também. Você achou que está ajudando, você não vai se errar, não. Não vai ver. Gente, ele ficou pulado. Mas, sério, se acontecesse isso com o meu cachorro, eu também ficaria. Cabelinho ele ficou. Está na razão dele, né? Só que ele ficou mais pulado do que eu imaginava, na real. Você viu? Ficou muito louco. Você viu que ele morava com a gente? Tipo assim, gente, como assim? Como assim? Você não tinha culpa? Meu Deus. Você viu o irmão? Ai, que eu sei o que? Cala a boca. Ai, que eu sei o que? Cala a rua. Cadê o Jack? Roubaram o Jack. Cala a rua. Então traz ele aqui então, eu quero ver ele. Vai atrás dele, você é o dono. Vocês não estão fazendo trollagem? Vocês têm que dar conta do cachorro. Cala. Vai, meu. Vai o quê? Estou terminando a finalizar o vídeo. Cadê o Jack? Deixa eu finalizar o vídeo? Você se humilha com o Jack, você está morta, velho. Ah, não. Eu coloquei o Jack aonde? Aí. Você também. Esperto. Você vai morrer. Dá o Jack pra mim. Achei. Meu amor, meu cúmplice da trollagem trollou o papai. Achei ele. Estou louco da cabeça? É, vocês não esperam porque está por vir. Eu vou pensar num negócio bem louco. Seu prova... Toma cuidado, tá? Papai vai estar lá, voltar a fazer também de vídeo e a gente vai postar para vocês inscritos. Tchau. Vai, vai, tchau. Ele foi cúmplice, gente, ó. Né, meu amor? Meu amor. Está aqui, ó. Lindo, gotoso. Oh, meu Deus. Então, seus loucos da cabeça, o Jack está aqui, ó. São em salvo. Nossa, gostosura. E o Mike caiu, né? Então, chumbo o dedo nesse like. Eu quero ver muitos likes rolando por aqui. Like, 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 like. Até o próximo vídeo, né? Até. Agora vamos lá tentar acalmar aquele louco da cabeça que ele está meio alterado. Cai, hein? Então tá, valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau.